Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar pra vocês sobre a diferença entre as canecas de porcelana, mas pode ser qualquer modelo, tá certo? Como por exemplo, essas canecas aqui, cromada ou espelhada, como você achar, também são diferentes. Não parece, olhando assim, mas se você olhar detalhadamente, você vai perceber uma certa diferença. E aí não importa o insumo que você esteja trabalhando, pode ser mousepad, azulejo, que eu vejo muita reclamação. Mas hoje eu vou falar especificamente dessa caneca aqui, desse modelo, que é a caneca tradicional. É a que mais vende ultimamente no mundo da sublimação, tá certo? Caneca de porcelana para sublimação, beleza? Então o que acontece? O que acontece? Ocorreu aí, recentemente, num grupo de sublimação, uma pessoa postando, querendo tirar uma dúvida, mostrando que estava fazendo a sublimação e as canecas eram diferentes e, consequentemente, o tom do preto, que era a arte que ele estava fazendo, ficou diferente entre as canecas. Isso vai acontecer justamente porque, aparentemente, parece ser uma caneca simples de porcelana para sublimação, só que você tem que entender que cada fornecedor tem a sua particularidade. Então, quando você for numa loja de sublimação, você tem que comprar uma caixa fechada, porque se, de repente, aquela loja vende várias marcas, e aí você tem costume de comprar, por exemplo, três canecas, quatro, cinco, aí vai ficar complicado, porque você vai lá na vitrine, ou seja, lá na gôndola, vai pegar, pode estar misturado, e aí você leva, quando você for fazer a sublimação, vai ter diferença. Na verdade, você já sente a diferença na hora que você vai travar aqui na sua prensa cilíndrica, porque uma fica mais folgada e a outra fica mais forte a pressão. Vamos supor que você configurou para essa caneca aqui, e aí lá no meio veio outra de outra marca e você nem percebeu, tá certo? Porque aparentemente, ó, são iguais. Na verdade, aqui, são três marcas diferentes. Não importa a marca aqui, tá certo? Bom também. E aí, o que que acontece? Você lá no calor, lá, fazendo o trabalho para o dia dos pais, dia das mães, dia do namorado, você configurou a pressão certinha, colocou o tempo, a temperatura, e na hora de fazer essa aqui, ficou bacaninha. Quando você foi fazer essa aqui, está no calor lá de fazer várias canecas, essa aqui já é diferente, você, de repente, sentiu que ficou um pouquinho mais pesada, né? Ficou mais difícil de você dar uma travadinha, mas você insistiu e fez o trabalho. Nessa de ficar um pouquinho mais, com mais pressão a sua prensa cilíndrica, o preto, por exemplo, pode ficar avermelhado, porque, ou seja, deu muita pressão. Você colocou o tempo e a temperatura correta, mas aí influenciou na pressão. A mesma coisa seria se fosse ao contrário, tá certo? Se você tivesse configurado com essa aqui, que fica uma pressão um pouquinho mais forte, tá certo? E aí, você pegasse essa aqui, na hora que você for colocar lá, vai ficar mais leve. Ou seja, vai ficar mais leve quando você terminar lá 200 graus, 180 segundos, você vai perceber que ela ficou fraca, a impressão, né? Não ficou como você tinha feito a anterior. Então, o que você tem que entender é que, quando você for comprar, compre sempre da mesma marca. Sempre da mesma marca. Se você puder, compra a caixa fechada. Se não puder, verifique se é da mesma marca. Geralmente, vem embaixo aqui, ó, a marca da caneca, tá certo? Existem várias marcas, como eu disse, não importa aqui nesse caso. Beleza? Então, nesse grupo aconteceu exatamente isso. A pessoa estava reclamando que fez a sublimação na caneca e teve esse grande problema na diferenciação das cores. O que pode influenciar, claro, também, a diferenciação das cores. Como eu disse, é a espessura da caneca, tá certo? E até mesmo a resina, porque a resina dessa marca aqui pode ser completamente diferente dessa. Não estou falando de qualidade. Fica perfeito se você acertar lá o tempo, a temperatura e a pressão. Mas, como são marcas diferentes, né? Produtos diferentes, vai acontecer essa discrepância. Então, compre sempre da mesma marca de sua preferência, tá certo? Bom também. Então, o que você tem que analisar? Se você olhar mesmo, tá? Você vai perceber que a alça é diferente e tem umas que são mais altas, um pouquinho. Por exemplo, a gente trabalha essa aqui, ó. Certo? Ela é um pouquinho mais baixa do que essa e essa aqui é mais baixa, um pouquinho do que essa. Então, essa aqui é mais alta. E aí, ocorre também que você faz a arte, por exemplo, 20 por 9,5 e essa aqui é 2 milímetros mais alta. Como ela é diferente, aí vai ficar uma faixinha branca aqui. Você fala, poxa, eu fiz duas canecas, ficou perfeitinho. De cima a baixo, essa aqui ficou diferente. Então, tem que comprar da mesma marca, meu filho! Presta atenção! Tá certo? Não é fácil não, hein? Então, você tem que ficar atento aqui na espessura. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui pra vocês, ó. Essa aqui é mais alta, tá? Essa é mais alta que essa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, eu vou empurrar aqui pra direita, ó. Tá vendo? Vou empurrar pra direita, ó. Certo? O que ela tinha que fazer? Escorregar. Ó, agora eu vou colocar aqui, ó. Ela vai ficar meio que inclinadinha. Não sei se dá pra vocês perceberem aí, ó. Ó, ela desce aqui, ó. Então, a gente quer colocar uma em cima da outra. Quando a gente, de repente, você quer fazer uma configuração legal lá, né? Um setup na sua vitrine, aí ela fica meio inclinadinha, meio caidinha, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu fazer aqui a mesma coisa. Colocar aqui, ó. Ó, ela bate. Ela teria que escorregar. Aqui, ó. Agora eu vou colocar pra esquerda, ó. 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 Ela teria que escorregar. É, não é fácil, não. E vou falar pra você. Se você faz... Vamos imaginar que você percebeu que deu certinho aqui a sua sublimação, tá certo? Você percebeu que essa aqui é menor, essa aqui tem uma espessura maior, essa aqui é maior ainda. Você tá com três modelos lá, já pensou? Mas você identificou isso já de imediato e acertou a pressão, ficou perfeitinha. Mas, olha, você fez 50 canecas, sei lá, 10 dessa, 15 dessa, 20 dessa e fechou lá 50, por exemplo. E aí, o que que acontece? Você entregou pro cliente e ele, se ele for bem detalhista, vai falar, viu, as canecas não são iguais. E, olha, tem gente que reclama disso. E está na razão. Só que o que acontece? Estão perfeitas, não tem uma falha, está tudo sublimado direitinho, porque você acertou a configuração pra cada uma delas, sabendo exatamente que são diferentes, você acertou na prensa cilíndrica a pressão, mas o cliente identificou que são modelos diferentes. Ele percebe pela alça e, de repente, ele fez lá uma torre e aí, né, colocou um monte de caneca aqui e ficou meio que caidinha assim. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá certo? Se você precisar de produtos pra sublimação, nós temos aí a nossa loja física aqui na rua Bresser, número 149, em São Paulo, ou para todo o Brasil, loja.comunidadeweb.com.br. Se inscreva nesse canal, caso você não esteja inscrito. Eu vejo muita pessoa reclamando, falando, professor, eu estou inscrito no seu canal e não estou recebendo as atualizações. Cara, infelizmente, né, o YouTube quer que a gente pague pra impulsionar os vídeos. Por mais que você tenha 50 mil, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, não vai entregar pra todo mundo, mesmo você inscrito. Portanto, pra ajudar um pouquinho, veja lá se você está inscrito e, ao lado direito, tem um sininho. Esse sininho ajuda também. O que ajuda é você clicar no botão curtir, porque eleva mais e faz o engajamento. E coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo e também dá uma sugestão pra uma próxima videoaula. Tá certo? E a gente vai interagindo. Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web.